Bora meus cachoeiras, atualização de domingo, ao vivo, a cores, online, dia de Enem, dia de malvadão, hoje o malvadão ganhou rapaz, o Tito, todo time relacionado a Galo, Galinha, Galudo, Galizé, tá foda hein, bora lá porque temos Croifzinho, ímpeto duplo, mano acabei de jogar uma partida aqui maravilhosa mano, que tá valendo muito atenção tá, contém altas doses de sarcasmo que eu vou falar aqui, tá valendo muito você gastar pelo menos 600 reais nesse pack de hoje, não importa, se você tirar o Croif no primeiro giro, não importa mano, gasta 600 reais, a partida que eu fiz aqui mano, foi coisa linda, maravilhosa, tá, tô aqui com a galera do chat, Ahn, Coró aqui, Jack Bet, Wel, Jean, Felipeira, João Henrique, Valdere, Felipeira, Thiagão Menezes, vambora mano, vambora porque Johan Croif chegou com Tote e Stoichkov aí, ahn, ô galera do Bugadinhos, vambora lá, Croifzão da época do Ajax hein mano, que isso, que olhar sedutor, Olha lá, imagem 4K aí, Croifzão, habilidoso, cara, problema nesse Croif aqui, a Konami coloca ele como carta de centro avante e com passe visionário, manos, assim, centro avante que dá passe é foda né, vamos ser sinceros aí né, manos, acho sacanagem, acho sacanagem ter colocado passe visionário nele aí, tá, vambora lá, Totezinho, Franchico, Franchico Tote, Franchico Tote hein, manos, a cartinha aí que a galera não curte muito, não curte o que, velho, normalmente o Tote não tem uma gameplay top, de carta top, tá ligado, manos, normalmente, tá, galera, então, vamos ver como é que vai ser essa cartinha aí, e esse aqui que recentemente aí caiu na, caiu na graça da galera, né, manos, Stoichkov aí, bugadinho, bugadinho dos cabeceios, bugadinho, meio bugadinho a cartinha dele, vamos ver hein, peto duplo aí, promete, olha lá, falou em cruzamento, falou em gol bugado, vambora, manos, qual a galera do chat que é aí, velho, qual, qual que vocês querem tirar aí, mano, creio que geral tá, tá querendo o Croifzudo, né, vamos pegar o bunge voguinho aqui, vamos bater o pênalti, vambora lá, mais um pênalti, lembrando aqui, ó, dica grátis aí pra quem é novo, não perca nenhum pênalti, galera, ó a dica, ó, cantinho aqui, ó, tira um espacinho da bolinha branca ali do canto direito, fechou, toma cuidado pro seu controle não driftar, fica, driftar o que, galera, ficar mexendo, nossa, mexeu, vamos ver, mas deu bom, então, toma cuidado, que o problema aqui é o controle driftar, velho, tá, bora aqui, pegar o presentinho, creio que esse presentinho aqui, ok, bônus do, do drogue bom lá, é do drogue bom mesmo, né, a gente já dá uma olhadinha lá, vamos olhar o pack agora aqui, deixa eu ver se tem algum banner novo, ou somente o banner do, do ímpetu duplo aí que chegou, é isso mesmo, manos, só o banner do ímpetu duplo aí, de novidade mesmo, já vamos dar uma olhadinha nele, tá, bora lá, aí, Juan Cruyff, Stoichkov, Ave Maria, mano, Cruyff com a mesma face, né, Cruyff aqui com a mesma face, tá aí, centro avante, atacante pivô, deixa eu mostrar aqui a cartinha, ó, fenomenal pass, passe fenomenal, e no tot, manos, no tot, que é meio atacante, a Konami coloca, finalização fenomenal, pra mim, isso aqui devia ser invertido, cara, tá ligado, porque, pô, fenomenal pass pra, pra atacante, eu tenho uma cartinha do Cruyff, centro avante, tá, manos, é, eu tenho uma, mas, creio eu que a galera vai usar muito ele de segundo atacante, até meio atacante, às vezes, tá, o ímpetu dele aqui é o fantasia, ou seja, controle de bola de finalização e equilíbrio, tá, cartinha muito boa, mano, cartinha muito boa, toda quinta-feira sai o vídeo com jogadores que vem domingo, toda quinta-feira, tá, galera, então, eu dei minha opinião sobre essa cartinha, sobre essa cartinha lá, acho que sim, vale muito a pena, tá, Anchesco Totti, mano, uns 25 anos, tá aí, mas tá com a face dele de 50, né, vamos ver aqui o, o, o ímpetu dele é em técnica, né, lembrando que é ímpetu duplo, tá aí, técnica mais dois, cara, essa aqui é uma cartinha de interrogação pra mim, tá, porque, normalmente, as cartinhas do Totti não jogo, no jogo em si, elas não rendem, eu falo isso direto pra galera, mano, tem certas cartas no jogo que a galera não joga porque não rende, mano, e o Totti é uma carta que você vai ver às vezes na semana que lançar um pack desse, depois some, mano, tá ligado, depois some, esse aqui, bugadinho, hein, a galera recentemente aí pegou uma cartinha dele, tava bugadinha, e vai vir com ímpetu de agilidade, né, Stoichkov aí, tá aí, velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência, é, é, é a carta cansada do pack, que, normalmente, a Konami ou manda duas cartas muito boas e uma carta cansada, né, ou manda uma carta muito boa e as outras duas cansadas, não sei como é que vai ser esse Totti aí, fechou? Mas tá aí o Stoichkov, ah, pra quem tiver o azar, né, e, não tem jeito, a galera que gosta de pack, vamos fazer aquele packzinho de senha aqui, né, criador de conteúdo, todo mundo sabe aí que a Konami, né, ajuda a galera que faz YouTube, abre um canal no YouTube aí, e, ó, lança o microfone da Fifine, pra você ter um áudio delicinha, fechou? Caras, temos Cruyff aqui, ah, tem as cartinhas especiais, né, pô, nada demais nessas cartinhas especiais, foi uma das cartinhas mais cansadas e especiais que vieram no pack aí, tá? Tá lá no vídeo, mostrei todas as cartinhas, então, pra quem quiser, dá uma olhadinha lá, fechou? Bora lá, deixa eu ver aqui, ó, aqui, Cruyffizada, né, Cruyff pra jogar de SA, algum estagiário errou, né, Renatão? Essa galera tá participando ao vivo aqui, mano, então fica de olho, todo domingo também a gente faz live aí da atualização do domingo, tá? Pois é, cara, pô, inverter aqui, né, pô? Bora, vamos bora lá na brincadeira aqui, na criação de conteúdo, fica tudo dourado, fica tudo... É bait, né? É bait. É bait, né, Konami? É bait, é bait, não vê as luzinhas. Ah, eu não caio não, Konami. Ah, que mil anos de experiência, Konami. Aqui é cachorro velho, cara. Ah, você tá louco, japonês? Acabou de colocar seu, meu adversário pra sentar no seu colinho do handicap ali, pô. Vocês pensaram, né? Ah, o coração, parada? Eu já tava ligando pro Samu aqui, Lucão. Porque se ver o Storticov é aí que eu fico maluco mesmo. Pô, tá maluco? É isso, Konami. Muito obrigado pelo bait aí. Tá aí, galera. Então esse foi o pack. Vamos conferir aqui as copinhas. Ah, deixa eu ver aqui que eu peguei. Ah, não peguei não. Não sei que eu tinha pegado um giro lá no... Ah, não, peguei. Peguei um giro no Drogba lá. Vamos fazer o giro no Drogba. Pô, esse bait acaba demais com a gente, mano. Ah, pegamos. Pegamos um giro grátis. Vamos pegar um giro grátis. Didi, Didi, Didi é Drogba. Didi é Drogba. Bora lá. Acho que vai... Ó, vai dar mais um giro aqui, hein, manos? Vale mais um giro, galera. Vale mais um giro, né? Tem a criação de conteúdo aí. Pra galera que assiste. Vocês gostam, né? Não tem jeito. Vamos primeiro. Cara, não peguei o Drogba até hoje, manos. Creio que tem uma galera aí que tá na mesma situação. Esse pack do Drogba aqui. Lembrando que a Konami tá resetando esse pack sempre, tá? Infelizmente, a nossa estratégia lá de segurar os jogadores... Não adianta, manos. Não adianta. Aí é triste. Dei um giro de 900 e veio o Stoichkov. Já era. Me ferrei. Aí é duro demais. Aí é complicado. Olha lá. Olha aí. É Eliott. De brincadeira, né, Konami? O cara tem a cabeça do tamanho de um espaçonave, irmão. Pô, tá maluca. A cabeça do cara parece um balão, pô. Bora lá. Mais uma beitada. Vamos, Konami. Mais uma beitada. Brilha tudo. Vai. Vai. Manda fogos. Brilha. Nem brilho. Aqui ela já... É. Já... Pegadinha do malandro. Já fiz a pegadinha do malandro. Tchau. É isso. Diretamente... É, pô. Ó, o Michael Jordan, pô. Aí, pô. Tá de brincadeira. Agora a gente tem o Michael Jordan no time. É isso. Tá? Lembrando aí, galera. O jogo está uma bosta. Então pense bem antes de você gastar seu suado dinheirinho nesses packs. Fechou? E, pra finalizar, né, vamos aqui ver os eventos. O que a gente tem de evento aqui. Tá lá o galera do Bayern comemorando um gol aqui. Evento novo aqui. Unlimited. Vai vendo programa de treino. E, contra a IA aqui, European Clubs. Vai vendo treino de posição. Aqui é só programa de treino? Não. Aqui tem 50 moedinhas, né? Tem 50 moedinhas aqui. É isso. Essa foi a atualização de domingo. Ou seja. Pec, 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 pec. São as novidades que a Konami lança pra gente. Fechou? Pra você que tá vendo o vídeo aí, deixa o like. Tá? Pra galera que tá aqui na live. Vamos mandar um salve especial. Adriano, Gilmazeira, Cidinão, Carlitos, GT10, Cleitão, Éder, Lucão, Wellington, Diego Santos, Luiz, William. Tamo junto, meus manos. A livezinha continua. Tá, manos? E fortalece o vídeo aí. Deixa esse like. Tamo junto demais. Vamos ver, meus cachoeiras. E fica de olho aí no canal pra ver se a gente não tá online, não tá ao vivo. Não tá daquele jeito putaço jogando esse jogo maravilhoso. Tamo junto, meus cachoeiras. É nóis. Boa semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.